3 livros, 3 viagens, 3 patos gastronómicos que aconselha. Beijinhos e abraço a toda a equipe MB. 3 livros. Dois são meus. Dois são meus. Queres que eu falo sobre os meus livros? Quero. Fala-me disso. Ainda não lieste? Ainda não li. Há quanto tempo é que lançaste o livro? Já foi em 2000 e... Para caz não se sai, peraí, deixa-me pensar um bocadinho. Já fiz tanta coisa na vida que passa tudo a correr. 12? Foi em 2012 ou 2013. Como é que te chamaram? Escrito nas estrelas e espero por ti. Ainda não vai. Escrito nas estrelas. Que querido. Foi aqui sem querer. Isso era a parte de a gozar, não é? Escrito nas estrelas. Escrito nas estrelas. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Obrigada. Mas dava um ganda não para um livro. Pois dava. Escrito nas estrelas. Não era meu de certeza. Ah, meu até tinha mais senso. Ninguém estava à espera. Exatamente. Não se diz escroto. Nós não dizemos escroto. Dizemos... Não. Escrito nem se diz, não é? Nem existe. Não existe. É como ouvir. Não existe. É outro nome. Pois é, outro nome. É outro nome. Bom. Por acaso é o nome de gente, não é? Escroto, por acaso é... Não é uma coisa gira. Mas também o outro... O outro também... O que acaba emões também é... O que acaba mais grato. Oões. E os tintins. É demasiado. Eu já não tenho tintins. 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 Já transformaram-se em hões de um dia para o outro. Eu já não tenho tintins. Agora já são rões. Ai, estás a ver? Isso tem graça. A história de uma mulher que só quer ser amada, mas tem medo do amor. Estás a ver? Isto era eu. Dixeras tu? Então, querida. Não, não sou. É a minha personagem. Sim, sim, sim. Era um bocadinho que eu... Era na altura. É. Então, romance. Não te apetece voltar a escrever? Ui, se eu escrevesse agora. Então, agora como eu estou, a minha cabeça, porque agora está sem filtros, não é? Pois, tem que ser. Aqui havia filtros. Agora também ninguém lê livros, não é? Sim. Mas para vender livros é muito complicado. Na altura ainda falta é muito vender. Olha, 2010. Eu nem tinha me sofrido há tanto tempo. 2010. Há 10 anos. E o outro? Ainda vendeste o quê? 5 mil? Foi em 2012, pai. Vendeste 5 mil. Vendi 8 mil. Então é já um... Vender mais de 5 mil já é muito bom. O primeiro vendi 8 mil. O segundo vendi um bocadinho menos, mas não foi menos de 5 mil. Foi 6 ou 7. Foi bom, foi. Foi bom. Na altura... Agora acho que não se vende 2 mil quase. Não é deste. É dos livros em geral. E olha aqui para escrever uma história. Isto era uma ficção, não é? Uma romance. Sim. Há muita coisa que tem minha. Ah, aproveitaste para aí... Não, tem porque... Isto que aconteceu. Porquê? Porque uma grande amiga minha de infância trabalhava na... Posso dizer? Na editora? Sim, na Leia. Na editora. E lembrou-se dos meus diários, porque eu escrevo diários desde os 10 anos. Agora já não. Mas até aos 18, 19. E ela achava imenso sagrado as coisas que eu escrevia. E até ela lembrou-se e queria pôr os diários, porque havia lá coisas hilariantes, não é? Nem acredito que eu escrevia aquelas coisas. A minha filha às vezes lê e dizia... Não leias! Que vergonha! Tens isso guardado. Tens isso guardado. E ela leu essas coisas. Dizia assim, isso tem um piadão. Tu tens que pôr isto... Estas histórias. Não vou pôr... Isto é... E pensamentos. E aquela altura da puberdade. As dúvidas e as fantasias e tudo mais. Por acaso, tenho que ir lá outra vez para ajudar a minha filha. Tenho que ir lá ver o que é que eu escrevia, o que é que eu sentia, não é? E, entretanto, ela disse para eu pôr. E disse, não, não vou pôr exatamente o que está no... E ela disse... Mas vais aproveitar isso? Reestruturar a coisa? Sim, aproveita e primeiro não fazes um romance. E eu, está bem. Olha. Depois pensei que eu não vou conseguir. Eu tenho que ler para saber... Eu não te conheço enquanto escritora. Não sei se tu escreves bem. Não lê. O quão escreves bem? Não lê. Tens que me oferecer um livro. Já não tens? Pois não. Por acaso, não tenho. É o que acontece. Está bem, mas empresto o meu. Está bem. Empresto. Já passámos uma hora e... Sim, imenso. Minha filha está quase a chegar a casa e eu aqui. Minha filha vai ficar à minha espera. Ok, então vamos a mais uma. A última pergunta. Bora lá. A última pergunta. Vou aqui mesmo, aqui à última. E estás a ver? Bé perguntas. Bé perguntas. Que bom. Miguel Pereira. Boa tarde, Unas. E lindíssima convidada, Bárbara. A minha questão para a convidada é acerca de uma multa que teve há uns anos atrás de estacionamento quando estava grávida que recorda desse episódio. Já são mágoas passadas. O que é que aconteceu? Ah, é ele. Mas é eu próprio. Não sei. Miguel Pereira. Eu não sei se é ele, mas se é o polícia. O que aconteceu? Foi público. Foi um filme. O que aconteceu? Mas por acaso, oh Miguel, eu não sei se... Foi você. Não sei se está de provação. Não, deve ser o você. Mas foi público é porque ele sabe da história. Boa tarde. Não, a minha questão para a convidada é acerca da... Ah, o que é que aconteceu? A minha filha, como se ninguém fizesse isto, toda a gente faz isto. Eu estava grávida de nove meses da flor e fui deixar a luz à escola e estava num sítio onde toda a gente estaciona de manhã para deixar os filhos. Junto à escola? Junto à escola. Que é sempre aquele caos. É sempre aquele caos. E fui beber água ao café em frente. Sim. E um polícia resolveu-me multar, mas sabia perfeitamente que eu tinha que deixar a minha filha à escola e que estava ali. E eu voltei para trás e vi que ele estava a me multar e fui lá ter com ele. E ele não foi nada simpático. Simpático. Mas é que depois nós corremos também um bocado desta... É só de sermos figuras públicas. Figuras públicas. Há vantagens e desvantagens. Há vantagens e desvantagens. Não sei se foi o caso ou se o senhor estava mal disposto ou o que é que foi. Mas é que realmente foi muito desagradável. Até porque passas lá todos os dias e estão sempre carros ali que não são multados. E parece que foi mesmo só por ser eu. Ainda de cima estávamos grávida. Estava grávida. Foi mesmo má vontade. Pronto. Mas aquilo... Onde é que entrou aqui a polémica? Não. O que entrou... A polémica é que eu pus essa história no Facebook. A dizer que tinha sido muito desagradável e que realmente estava grávida e que tinha sido ridículo aquela atitude. Porque ele podia perfeitamente... Ele viu-me. Ele... Antes de passar, ele viu-me. Sim, sim, sim. Só se uma coisa que eu estivesse a impedir o trânsito, que eu estivesse... Realmente acho que sim. Mas não. Eu não estava a chantear ninguém e toda a gente põe ali o carro toda hora. E quais foram as consequências disso? Recebeste muito leite? Pois bem, o presidente da Câmara e não sei o quê. O meu presidente da Câmara? Pois, por isso é que foi. O meu presidente da Câmara vai fazer o quê? Falar, responder-me. O quê? No Facebook e as pessoas todas caíram em cima a dizer Ah, pois, nós escrevemos para lá e você não nos responde. Agora sabe que é Mar Nortemar. Ah, o presidente pediu desculpa pela situação? Não, não foi nada. Não sei se foi a pedir desculpa, mas que ele não tinha sido muito agradável. Já não me lembro o que é que ele escreveu. Foi a Polícia Municipal? Foi. Ah, por isso foi o presidente. E aquilo mexeu um bocado. Depois eu recebi montes de ameaças e coisas. Sim. Levam muito a mal. Mas eu não percebo. Porquê é que também levaram tão a mal? Porque eu simplesmente estava a constatar... Porque assim, as pessoas... Um desabafo. Como qualquer pessoa tem o direito de... Ou por sermos figuras públicas não podemos desabafar. Pois, cara, não podemos, não é? Quer dizer, eu posso. Todos nós. Porquê é que eu não hei de poder? Só que lá está. Nós temos de ter consciência dos ecos da... Sim, pode ser bom ou mal. Que vem... Bom, ali foi um desabafo, se calhar. Se fosse hoje em dia... Não farias? Se calhar não. Porque, mas não é... Se calhar porque não tinha dado esta importância toda. Porque no fundo também estás a dar importância a uma coisa que, se calhar, era isso que pretendia, era ter uma importância. E tu respondeste, se calhar, muito na... Se calhar, responde-se, foi uma marido na altura, também ficou todo... Se não ligas, não ligas. Depois há aquela coisa de proteção, de querer responder e ficar super ofendido. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Mas pronto, foi isso que aconteceu. Mas já passou. Não há qualquer mágoa. Foi notícia nas revistas até posto, não é? Sim, sim. Não há qualquer coisa de tratar disso. Eu te conhecia por completo... Se calhar não, se calhar já era para... Já prescreveu. Não, mas não foi uma coisa assim muito grave, calma. Sim, mas ganha o eco... Não, ganha o eco... Sim, para se lembrar. Nas revistas, possivelmente. Sim, ganha algum eco, sim. Muito bem, Bárbara. Já estamos à conversa há muito tempo. Bom, mas adorou. Parece que foi há cinco minutos. Pois foi, tem a minha filha à minha espera em casa por causa disso. Foi muito, muito bom. Peço imensa desculpa. Não, não faz mal. A flor também lá está? A luz e a flor? Não, a flor vou buscar lá mais tarde. Quero agradecer-te muito de teres vindo. Não, eu quero agradecer. Tu respondeste logo de imediato. Eu sabia que podia contar contigo assim, tipo... Logo assim, tu disseras lá. Quando é que me queres? Olha, pode ser para a semana, terça-feira. Sim, senhor. É já. E aqui estás. E quero muito voltar a trabalhar contigo. Também eu. Nós não sabemos o que é que vai acontecer na nossa vida. Portanto, eu não sei se vou continuar a fazer novelas ou não. Eu apetecia-me agora muito de fazer, sabes o quê? Palhaço. Patecia-te. Sabe como apetecia? Fazer de má. Tu tens de fazer de má. Dizem que eu tenho um ar muito bonzinho, mas eu tenho que fazer de má. Não, tu achas que tu conseguias fazer uma ganda má. Uma ganda má? Uma ganda má pérfida. Mas já ninguém vai gostar de mim. Tu achas que as pessoas vão deixar de gostar de mim para eu estar a... Mas eu não disse que era giro. Mas, mas... Eu adoro ser uma coitadinha também. Ah, eu estou a adorar ser má. Não, mas eu vou gostar de ser má. Vou gostar de fazer esse papel pelo menos. Tinhas é que fazer comédia. Comédia também. Comédia que era o desafio. Só vou contigo. Não nos vão pôr juntos outra vez. Preciso muito apoio. Ah, não sei. Se for num papel completamente diferente, até tinha a sua graça. Isso é que era um desafio. Isso é que era um desafio. Descolar completamente. A Malta esquece-se do Heitor da Sofia e agora temos o Manel e a Chica. Ia da. O Manel e a Chica. Mas já falámos sobre isso. Enfim. Enfim. Será, será. Exato. Gostei muito, 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 muito de ter-te aqui, Bárbara. E a vermos nos encontrar mais vezes. Claro que sim. Temos que marcar um almoçadinho e essas coisas todas. Sermos amigos, no fundo. Claro. Marco, gostaste disto. Foi muito fixe, não foi? Gostei muito. Portanto, é isto, Malta. Espero que tenha gostado. A Beta. Esta é a Beta é fixe. A Beta é fixe. A Beta é fixe. A Beta é da Street. Foste tu que me fizeste isso. A Beta é da Street. E eu sou o Beta da Margem Sul. Não, sou o Dred. Dred. Sou o Dred da linha. Ai, filho, não sei. Não sei. Temos que arranjar aqui um nome. O filho também é muito meu, não é? O filho é muito teu. Não disse. Temos que parar com isto. Quando nós começamos a falar. Bora, bora, bora. Tchau, Malta. Foi um prazer. Ah, eu estava. Tchau. Amei. 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 Amei.